Como a gente vai preparar uma receita Big, eu vou aqui com a minha Big cocteleira, cocteleira de 1 litro. Mas fique tranquilo, se você tiver um Boston Shaker, é super possível, esse é o seu padrão, o máximo, você não pode ultrapassar essa quantidade, senão vai transbordar a sua cocteleira. Minha sugestão, reduz um pouquinho o gelo, você vai bater, você vai adicionar a diluição e aí você completa os copos com gelo. A gente vai fazer uma receita de rum com maracujá, melancia e manjericão. Então primeiro eu vou cortar a minha melancia. E quando a gente fala da parte do maracujá, eu vou servir de duas formas. Uma delas eu vou cortar só a basezinha desse meu maracujá, para que ele possa ficar em pé. Vou servir no copo e vou servir diretamente dentro do maracujá. Então eu vou cortar a ponta dele aqui, desta forma, que vai formar o copo que a gente vai precisar para utilizar. Copinho formado, melancia cortada e a gente vai começar a receita. A gente vai começar com 10 ml de suco de limão para cada receita. Então, 10 para uma receita, 10 para outra receita. E agora eu vou adicionar mel, eu vou adoçar com mel. Cerca de 15 a 20 ml para cada receita. Então, aqui eu vou vir com 30 de mel. Agora, antes de mais nada, eu vou diluir esse mel no limão. Para ficar mais fácil, eu uso a bailarina. E aí vai ficar bem melhor na hora da gente bater o nosso coquetel. Se você não fizer esse passo, fatalmente, mesmo batendo bastante, ele vai acabar grudando no fundo da sua coquetelera. E aí você não vai conseguir adoçar. Você vê que aqui, você misturando um pouquinho, ele já dilui bastante esse mel. Aí sim, está pronto para a gente continuar a receita. Agora vamos para os pedaços de melancia. Para cada receita, eu recomendo dois pedaços desse. Com o nosso socador, nós vamos amassar bem essa melancia. É legal porque você consegue ver exatamente o que está acontecendo dentro da coquetelera. Veio que já gerou bastante suco para a gente aqui. E agora, não tem necessidade de amassar o maracujá. Mas aqui, para uma receita double, eu vou usar um maracujá inteiro. Claro que o maracujá vai variar muito de tamanho para tamanho. Então, aproximadamente 30 ml de polpa de maracujá para cada receita. Gelo. Agora eu vou com o rum. 50 ml de cada receita. E agora, as folhas de manjericão. Cerca de 12 folhinhas de manjericão. Vou fechar minha coquetelera, dar aquele tapinha e vamos bater as nossas caipiríssimas. Prontinho. Está feita a nossa receita aqui. Agora a gente vai servir. Eu já estou aqui com os dois copos que eu vou utilizar. Proposta de servir direto no maracujá. E proposta de servir direto no nosso copo de vidro. E aí eu já posso despejar. Sempre despejar um pouco num copo. Um pouco no outro. Para você equilibrar a quantidade de fruta de cada um. Cocoteleira vazia. A gente vai concluir essa receita. Colocando um belo canudo em cada uma. E aí fica a opção. Se você prefere tomar ela direto no maracujá. Ou tomar direto no nosso copo. Ou então, de repente, ficar com as duas. Saúde! Tchau, tchau!